E o Curitiba Cult também conversou com a atriz e cantora Maris Vistiano. Confere aí. Maris, como é que foi vir a Curitiba, Cidade Natal? Como é que foi o convite? Como é que é cantar Beatles aqui? Eu tava pensando sobre isso, porque... Achei curioso que a primeira vez que eu pisasse aqui no palco do Guaíra fosse cantando. Eu já assisti várias peças aqui e sempre achei o teatro lindo. É um lugar em que eu me projetava de certa forma, é um lugar de realização. A gente via peças com atores incríveis, peças muito fascinantes, shows gigantescos de artistas que eu admirava muito. Então, tô curtindo, tô num momento de dia das mães, tem tantos elementos com essa turma. Gostaria muito de voltar aqui com o meu projeto. Agora, estar na presença desses outros ídolos aqui também já é um... É uma honra imensa, é um sonho realizado mesmo. Eu tava outros dias fazendo na coxia com o André, o André Fatesa que também faz parte de um espetáculo. E a gente tava ali na coxia falando, meu Deus, você tá entendendo o que tá acontecendo? Só ali naquele momento que a gente tava no palco, nos primeiros shows, é que a gente se deu conta da honra que é, né? Dessa coisa improvável que é. A gente, de repente, tá perto do Dado, do Barone, do Liminha, do... Que são monstros da história da música brasileira. E mundial até mesmo, né? Então, acho que eu só tenho a agradecer. Eu sempre me senti uma pessoa muito sortuda. Acho que, é claro que uma carreira, ela é estabelecida, ela não se vale só da sorte. Acho que você precisa ter N outras características pra sustentar isso. Mas a sorte, eu acho que ela faz muito parte. E eu... São momentos como esse que me fazem acreditar que eu realmente tenho muita sorte. E como é que foi esse convite? Foi através da Monique, que eu já conhecia, já tinha feito dois outros trabalhos com ela. Dois outros espetáculos tinha atrás. E aí, ela me falou que tava com esse projeto e... E que queria chamar a gente que era pra cantar... Qualquer projeto que é a Monique, ela não precisa me falar nem o que que é. Que eu já sei. E aí, depois ela foi dando mais informações. E eu fui, a cada informação, vibrando, assim. Porque, primeiro ela falou que ia formar uma banda assim. Ela falou quais seriam os integrantes. E depois ela falou qual era o repertório. Enfim, eu sou fã. Fã incondicional de Beatles. Depois que eu participei desse projeto. Então, é aí que eu sequei todo o material deles, assim. E me tornei ainda mais admiradora. Eu acho que é um repertório que... É um show que tem esse repertório que não existe erro. Não existe barrica. Não existe... Em nenhum momento a plateia consegue se desprender. Unicamente, exclusivamente por causa do repertório. Isso já é suficiente pra manter a plateia ligada. Porque ela faz parte do inconsciente coletivo, assim. Beatles é de uma imersão em que você não opta. Ela faz parte da sua vida. Você pode até não conhecer, não saber que é Beatles. Mas ela já faz parte de você. Enfim. E projetos musicais da Marjorie. A gente te viu na novela há pouco tempo, né? Eu tô, nesse momento, tô fazendo uma participação numa novela, um longa e esse show e terminando o meu CD. Então, tá bem movimentado, assim. Eu acabei de sair de São Paulo e comecei a fazer um longa lá, chamado Pneia. E eu tô... Vim pra cá fazer esse show. Depois eu volto pra fazer o longa. Tem mais um último show em Salvador. E aí eu começo a gravar uma novela. Chama Falso Brilhante. Eu vou fazer a primeira fase dessa novela. E aí, passando a Copa, que a gente tá... Enfim, todo mundo tá esperando acabar a Copa pra lançar os seus projetos. Porque ninguém vai ter olho e volume, né? Atenção pra mais nada a não ser a Copa. Eu lanço o meu. Que é um trabalho que pra mim tá sendo também um... É um projeto que eu levei dois anos produzindo. Que é autoral. Eu descobri através disso, dessa dificuldade de encontrar um repertório que eu me identificasse. Eu descobri a composição, assim. Eu já tinha feito algumas outras músicas, mas esse acabou sendo realmente... Ele é 80% total, em parceria com os colegas, assim. E é um repertório muito eclético. Ele é... Eu bebo em diversas referências. A gente buscou unidade na sonoridade. E eu tô muito ansiosa pra poder lançar esse trabalho. Enfim, é uma gestação... Mais de um elefante. Dois elefantes, né? Porque são dois anos produzindo esse trabalho. Eu tô louca pra que ele saia logo. Porque eu já tô querendo fazer outras coisas, sabe? Ele tem um tempo de vida. Então, quando termina, você já tá querendo fazer outras. Porque ele realmente tem um tempo de amadurecimento, assim. Então, eu pretendo lançar ele, assim, que... Como pra acabar. Vai, Júlia, obrigada pela tua entrevista. Bom show. Obrigada. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto